Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago-vos uma quicha abaiana. Os ingredientes necessários para esta receita são 1 rolo de massa quebrada 1 chouriço cortado aos cubos 4 colheres de sopa de azeite 2 dentes de alho 100 gramas de miolo de camarão 1 abacaxi cortado em cubos 150 gramas de cogumelos laminados 5 ovos 1 pacote de natas de 200 ml Sal e pimenta para temperar Vamos levar uma frigideira ao lume com azeite Os dois dentes de alho Agora vamos deixar o alho refogar Já com o alho refogado vamos juntar o chouriço Os cogumelos O camarão E o abacaxi Eu estou a usar abacaxi fresco mas podem usar ananás de lata Agora vamos envolver tudo E vamos deixar cozinhar até ficar macio Agora o nosso recheio vamos temperá-lo Vamos temperar o nosso recheio com pimenta Eu estou a usar pimenta preta E sal O tempero é ao gosto de cada um Agora mexemos mais um pouquinho para absorver o tempero E eu estive a cozinhar mais ou menos durante 15 minutos E no lume médio E agora já podemos retirar Já está o cheio e já está macio E vamos então reservar Entretanto já liguei o meu forno a 180 graus Para pré-aquecer E agora vou forrar uma forma de funda movível Com a massa quebrada Pressionamos bem a massa sobre a forma Cortamos o excesso do papel Pica-se o fundo da massa Agora vai-se reservar Vamos bater agora de seguida os 5 ovos Para a ajuda de uma vara Daramos Aos ovos vamos adicionar o pacote das natas Eu estou a usar natas mesmo de culinária Agora batemos os ovos e as natas Já com as natas batidas e os ovos vamos reservar Vamos buscar outra vez a tarteira A tarteira cobrimos o fundo Com o recheio Vamos espelhar bem pela forma toda Agora sobre o recheio Vamos colocar os ovos e as natas batidas Está pronta a nossa quixa levar ao forno Por aproximadamente 35 minutos Ou então até verem que está cozida Aqui está a minha quixa Já a tarteira do forno há pouco Agora vou desenformá-la Botê-la num prato Para depois podermos servir Para retirar o papel Espero que tenham gostado desta receita Subscreva o canal Visite-nos no nosso Facebook Beijinhos e até a próxima Bye Boa 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 Tchau. Tchau.